Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre um assunto não tão legal, um fato que ocorreu ontem Ontem, infelizmente, um amigo nosso, ele é inscrito aí do canal desde o começo, tá no meu grupo do WhatsApp Já se conheceu pessoalmente, já comeu o dog junto O Jefferson, infelizmente, foi assaltado ontem O que aconteceu? Ele mora lá em Colombo, um terceiro, pediu o Uber pro cara, num bar, parece, num comércio E com o destino, se eu não me engano, pro Uberaba E chegando aí no meio do caminho, o cara deu voz de assalto pra ele Apontou uma arma pra ele Fez ele entrar no porta-mala Foi a primeira corrida dele, ele tava saindo de Colombo, chamaram ele Quem sabe o Guarani ali já era o final, ali perto do Alto Maracanã Acho que até Alto Maracanã ali E deu voz de assalto pra ele Fez ele entrar no porta-mala, isso era 9 horas da noite Ficou até as 11 com ele no porta-mala Soltou ele lá no fim do mundo, em São José dos Pinhais Ele conseguiu ir até uma igreja lá e pediu ajuda, deixaram ele telefonar Pelo rastreador do carro dele, conseguiram achar o carro dele no Atuba mesmo, em Colombo Então acharam o carro dele Um celular, carteira, pertences dele, foi tudo furtado, ele perdeu tudo Vai ficar uns dias sem rodar e ir até ele conseguir outro celular Até fazer tudo que ele precisa fazer Resolver os BO Então Passou até da RIC TV aí O Sandero Branco que apareceu Tô triste em fazer esse vídeo O que eu falo pra vocês O grupo do Zelo é legal É legal ter a galera ali, conversar tudo Mas quando o cara te dá a voz de assalto A primeira coisa que ele vai fazer é te tirar da direção do teu carro Não vai deixar você mexer em celular Então o que você tiver no teu celular Você não vai conseguir acionar, não vai conseguir chamar ajuda Cara Eu falo de novo e reitero Ó aqui o botãozinho Ando com ele o tempo todo Até pedi pra galera que tá lá no meu grupo Baixar o aplicativo A gente tá criando uma rede aí Então é R$100 de adesão R$100 da instalação E você paga R$59,90 por mês E você vai ter o botão do pânico com o rastreador Cara, foi nove horas da noite Eu tava na rua Todos os piados estavam na rua Todo mundo tava trabalhando Se ele tivesse A gente ia ter ido atrás dele Ia ter conseguido achar ele dentro do porta-malas do carro dele Ia ter achado o cara também Espero que ele instale depois disso Mas é triste Não é seguro trabalhar com Uber Nossa cidade é perigosa Tem seus prós, tem seus contras É legal, dá uma grana legal Mas a gente vem sendo alvo aí De assaltantes Que vê a gente sozinho dentro do carro Uma presa fácil Sabe que a gente vai ter um celular legal Sabe que a gente vai ter dinheiro Sabe que vai ser um carro bom Então é isso aí Por mais que o carro tenha seguro A vida de ninguém tem seguro Deve ter sido um estresse incrível pra ele Ficar aí duas, três horas Dentro do porta-malas do carro dele Sem saber o que os caras iam fazer com ele Se os caras iam matar ele O que ia acontecer Beleza, piazada De resto, ele está bem Conversei com ele pelo Face Que ele tá sem celular ainda Mas fica aí Quem quiser instalar o botão Entra em contato com o SOS Track Ou fala comigo aí pelo WhatsApp A gente agiliza Beleza E quem não tem o aplicativo ainda Baixa lá Me passa o e-mail cadastrado Baixa o aplicativo Vê como é que é Se cadastra Me passa o e-mail cadastrado Eu coloco vocês na minha rede A gente vai criando uma rede aí de motoristas Beleza E resta isso aí, piazada Valeu Cara, nem vou pedir like Nem vou falar de se inscrever no canal Nem vou falar nada Porque é um vídeo que vai sepá Alertar aí o pessoal Pra falar que não é brincadeira O que a gente tá fazendo Beleza? Valeu